O que da Bíblia a gente pode levar como alguma coisa que a gente tem que ler como uma verdade, aquilo aconteceu? E o que é metáfora? O que é uma forma subjetiva de falar? Por exemplo, paraíso. A gente tem que entender que o paraíso existiu daquela forma, Adão e Eva, ou aquela é uma forma da Bíblia mostrar pra gente uma história que tem um significado oculto. Como que a gente pode ler a Bíblia e entender aquilo como deve ser? Certo. Olha, a melhor maneira não só de ler a Bíblia, mas de ler qualquer texto, Vilela, é você sendo leal ao texto. Os textos pedem para ser lidos de uma determinada maneira. Isso não só a Bíblia. Qualquer texto. Vou ler Camões, vou ler qualquer coisa, eu tenho que entender que tem porque ele foi escrito. Você sabe que você está diante de uma poesia. Então a primeira coisa é você entender o gênero literário. Certo. Então aquilo ali está na cara que é uma poesia. Então você vai ler aquilo como poesia. Certo. Aquilo está na cara que ele pede para ser lido, ele se apresenta como uma narrativa. Certo. Então você vai ler como uma narrativa. Então esse é um princípio básico de leitura, é a fidelidade ou a honestidade com o texto. O texto para ser lido como. E uma vez que você faz a leitura, só então você vai julgar o texto. Está certo? E aí vem o problema de que critério você vai usar. Vamos pegar, por exemplo, a narrativa de Gênesis. Quando você lê Gênesis capítulos 1, 2 e 3, que é o relato da criação, e é o relato da queda do homem, do primeiro pecado, ele se apresenta como uma narrativa. A estrutura do texto, talvez com exceção da colocação do arranjo dos seis primeiros dias, mas toda aquela história ali é idêntica a mais tarde, lá, por exemplo, capítulo 12, quando todo mundo, inclusive os críticos, entendem que ali é uma narrativa, porque tem a figura de Abraão, que já aqui no que eles chamam de período da história, antes seria a pré-história, né? Você tem a história da formação da nação de Israel e tudo mais. É exatamente o mesmo estilo. Então, Gênesis de 1 a 3 pede para ser lido como se fosse história. A ideia é que o leitor vai se aproximar do texto, lendo aquilo como tendo de fato acontecido. Uma vez que eu leio... Então, fez-se a luz, separou a luz da escuridão e tal, aquilo é uma narrativa. É uma narrativa. Então, uma vez que eu li a narrativa, agora eu vou julgar aquilo ali. Que critério eu vou usar? O critério que o pessoal vai usar, hoje em dia vai usar, é dizer, Bom, a ciência prova que não foi assim, isso aí não é verdade, que não foi assim que o mundo aconteceu. Só que essa declaração, ela é uma declaração, é um pouco subjetiva. Primeiro, porque Gênesis está narrando coisas que a ciência não tem condição de averiguar. A ciência é baseada em experimentos, em fatos, hipóteses e testes e não tem como você colocar num laboratório ou submeter às leis da verificação científica coisas que aconteceram, por exemplo, Deus. A ciência não prova nem desprova. Milagres. A ciência não prova nem desprova. Está fora do alcance da ciência. Então, que critério eu vou usar para poder dizer que Gênesis de 1 a 3, aquela história que está sendo apresentada a mim, ela de fato não aconteceu. Então, o texto pede para ser crido. Então, a ciência, ela pode nos ajudar a entender alguns processos. Por exemplo, a questão da macroevolução e da microevolução. Uma distinçãozinha meio boba, mas ela é muito útil. A macroevolução é a ideia de que uma espécie evoluíam em outras. Isso aí é básico para a teoria darwinista. A microevolução é a adaptação de indivíduos de uma mesma espécie num determinado ambiente. Então, por exemplo, os cristãos não têm dificuldade com a microevolução. Não creem que Deus criou todas as raças de cachorro que existem. Ele criou uma raça de cachorro, mas com potencial para se adaptar. Potencial para variedade. Mesma coisa, a raça humana. Deus criou um casal. Agora, nesse casal, havia potencial para dar essa multiplicidade de diferentes raças, tipos que nós temos hoje. Então, essa chamada microevolução, que são variações dentro da mesma espécie, nós não temos problema nenhum. O problema é macroevolução. O que é macroevolução? É de uma espécie que vai para outra. Por exemplo, e Darwin nunca disse isso, né? O pessoal é muito injusto com Darwin. Darwin disse que o ser humano procede do macaco. Ele nunca disse isso. Ele disse que o ser humano e os macacos procedem de um ancestral comum. Então, teria sido o primeiro, o ancestral de todos os seres vivos, que saiu se multiplicando, se diversificando, ramificando. E aí deu as diferentes espécies que nós temos aí. Mas aí, no caso, uma espécie, ela poderia evoluir o suficiente para dar origem à outra. A raça humana, o ser humano como nós temos hoje, ele teria sido resultado de milhões de anos de evolução, que passou por diferentes raças, hominídeos, pré-hominídeos, inclusive, tipos bem similares aos símios e assim por diante. Então, isso aí a gente tem dificuldade com isso. Primeiro, por falta de evidência, inclusive fóssil, que não tem evidência para isso. Tem uma lacuna, né? Enorme, né? Gigantesca. Segundo, filosófica. Seria difícil você comprovar isso aí filosoficamente. E terceiro, que é o nosso ponto, não bate com o relato lá. Então, você teria que negar, se você for seguir o que a teoria evolucionista, a leitura que ela faz do livro de Gênesis, você tinha que negar três capítulos, Vilela, que são fundamentais para o resto da Bíblia. Porque nesses três primeiros capítulos, você baseia, por exemplo, aquilo que nós cremos, que é a dignidade do ser humano. Você veja a incoerência. O pessoal luta por direitos humanos, mas por que eu lutaria? Que prevaleça o mais forte, não é essa a lei da evolução? Exato. Mais adaptado. E que sobreviva. Que os mais fracos morram, pereçam. Por que eu tenho compaixão dos idosos, dos velhos, dos desvalidos, das crianças oprimidas e tudo? Por quê? Porque eu creio que foram feitas a imagem e semelhança de Deus. Porque em outros animais, os mais velhos vão sucumbindo, atrasam o bando, eles vão ficando para trás, são comidos pelos predadores. Não tem misericórdia. Exatamente. É a lei da natureza. A natureza não tem compaixão. Mas de onde vem a compaixão? Vem exatamente disso. Por isso que eu fui criado a imagem e semelhança de um Deus, que não somente me dá dignidade, mas faz com que eu tenha compaixão de outras pessoas, porque são portadoras da imagem e semelhança de Deus. Se você tira o relato da criação, você tira a base epistemológica e lógica para você exercer compaixão, misericórdia. Lutar, inclusive, por que eu vou lutar pela natureza, por exemplo? Por que eu vou defender as araras, o mico-leão-dourado? Que se acabe, que prevaleça a raça humana, que é mais forte. Mas eu vou lutar por eles, porque eles foram criados por Deus, eles refletem a beleza de Deus, a criatividade de Deus, o grande poder de Deus. E aí eu posso multiplicar. Capítulo 3, que narra a queda do homem. É a explicação, Vilela, por que tem tanta gente? Por que nós somos ruins? Aqui, quando a gente estava conversando no começo, mesmo no começo do programa, você falou, né? Eu sou falho e tudo mais. Mas eu sou também. Todos nós somos. Mas de onde vem isso? A gente nasce com essa falha, com esse pecado. Pecado, a gente chama de pecado original. Que eu não entro nem na questão de que a gente recebe a culpa disso. Mas eu entro nos efeitos. Ah, tá. Qual a primeira coisa que os bebês aprendem a dizer? É meu. Não. E por aí vai. A raça humana toda não tem nenhum indivíduo que não seja marcado de alguma maneira pela inconsistência, pela falha, pelo fracasso de alcançar algum ideal que ele tem no coração e que ele não sabe de onde vem. Mas ele não consegue. É impossível chegar à perfeição ao ser humano. É impossível. É impossível. Mas de onde vem isso? Por que? E o capítulo 3 do livro de Gênesis diz. Por que? Porque nós fomos uma raça que foi criada por Deus para andar com ele, para desfrutar da companhia dele e num determinado momento nossos primeiros pais resolveram desobedecer a Deus e como resultado eles, ao quererem ser independentes, eles se desligaram da fonte de todo bem. Esse é o problema básico da raça humana. Ela está desligada de Deus. É preciso haver uma religação e é isso que a palavra religião significa. Religar. Religar. Toda religião tem como alvo apresentar um sistema que religa a pessoa a Deus. Já parte desse pressuposto. Religião é uma coisa universal. Você vai no Polo Morte, Polo Sul... E povos totalmente isolados vão criar algum tipo... Eles têm uma... Isso é muito louco. Mas de onde vem isso? O que é essa necessidade? É uma lacuna que a gente tem dentro da gente que tem que ser preenchida por algum tipo de ligação. É uma saudade do tempo no paraíso daquela época. Faz muito sentido isso. Faz. Porque... Sacrifícios, tudo, tudo. Desde os paus pré-históricos. Tudo, sempre. Quando ele começou a ver que as pessoas estavam morrendo e eles começaram a enterrar essas pessoas, começaram a fazer algum tipo de cerimônia e rezar um Deus que ele não entendia alguma coisa superior, porque sentia o quê? Sentia uma falta? Exatamente. Uma não... Um não entendimento daquela finitude? Exatamente. 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 Exatamente.